60 segundos que é a música do Gustavo Lima Isso mesmo Quem é que chama mais atenção hoje na música sertaneja? Pra mim, a dupla que eu gosto mais é o Jorge Matheus Jorge Matheus Isso Eles são realmente muito bons, né? Eles são incríveis Vamos fazer uma de Jorge Matheus então? O que dá pra fazer, Tinha? Ao vivo aqui de Jorge Matheus? O que dá pra fazer? Vamos fazer o que é que tem? O que é que tem? Ao vivo, hein? Ao vivo e a cores Aqui no acústico Quem bate aqui no violão é o Wellington E a Poliane Linsick vai soltar a voz pra gente Vamos assim, vamos E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o teu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Muito bem! Bacana, bacana, bacana Pode manter o violeiro, viu? O Elton vai pro show também? Vai! Vai sempre comigo! Como é que é um show da Apuliana e Lins? É um show assim com banda? É um voz e violão? Como é que é o show? Então, por enquanto a gente tá fazendo voz e violão Mas a gente tem a banda também Então em festas, eventos maiores a gente leva a banda Aí é de acordo com o contratante, né? Isso! Se o contratante soltar um dinheirinho a mais Dá pra poder Verdade! O show encorpa! Com certeza! De banda são quantos músicos na banda? Banda são seis músicos Seis músicos? Que beleza! Isso mesmo! Bateria, baixo, guitarra, violão Violão E sanfone, teclado Gente, estamos recebendo hoje Poliane Lins Poliane é artista mineira, gente nossa Pertinho aqui da gente E hoje está aqui ocupando o nosso sintonia de sucesso É meio dia e 46 Vamos dar uma paradinha só pra um rápido intervalo E a gente já volta Agora eu quero ouvir músicas autorais Com certeza! Músicas que saíram da sua mente e do seu coração Sim! Tem alguma? Ah, então daqui a pouquinho Meio dia e 46 a gente volta O tempo